Se alguém me toquei, cai dos seus braços, oh rei Me dança a ti e a pai, sofreu a criança O mundo não pode me roubar em força Com meu louvor, me dança a esperança Não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar O mundo abraca a minha frente Cacau é tarde, a minha esperança O inimigo não pode me roubar em força A minha receita, o meu jardim Hoje na fé, eu merei ver A tua tua mão forte, ai não seja qualquer Pai dos seus braços, oh rei Que eu tirei, que o teu amor parou minha vez E a sua mão forte, faz os seus braços, oh rei Me dança a ti e a pai, sofreu a criança E a minha receita, o meu jardim Com meu louvor, me dança a você Quem dança a minha frente Eu não posso parar de te adorar Eu não sei De te adorar Porque ele vive Você conhece Posso ver Por amanhã Porque ele vive Eu sei Temor não há Mas não há Mas eu Eu não sei Que a minha vida Eu sou o seu A minha vida Eu não estou Dos belos Jesus Que me despeçam Eu só tenho uma igreja como você moria Eu sou o Senhor Que não pode voltar a mim e trance Eu vou Estar a esperança Eu posso parar de se adorar Eu posso parar de se adorar Eu só tenho uma igreja como você moria Eu sou o Senhor Estar a esperança Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu só tenho uma igreja como você moria Eu posso parar De te adorar De te adorar De te adorar Eu não sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor É o parque, é o caminho em mãos É o meu amor, é a esperança Não posso parar de te adorar Eu não quero parar de te adorar Eu não quero parar de te adorar Eu não quero parar de te adorar